Eu preciso ouvir você em um dos f****** flimpies, mano, por favor, barras, mano, não mais walking, mano, estamos f****** talking, 2020, Rio Bag Vou mostrar o que? X1 do Ashura e do Baiano, que faz parte da TK, membro da TK, tá ligado? Mostrar o Baiano aqui novamente, cara, Ashura sufocado, lança aí pra vocês agora, agora tem hack, rapaziada, hack de 50 minutinhos, tá ligado? Mas eu acho que eu não vou deixar pra vocês 50 minutinhos, porque porra, bagulho longo, tá ligado? Vou deixar no máximo uns 30 minutos aí pra vocês, rapaziada, pra vocês terem as suas decisões, cara, e deixa logo aqui pra vocês que TK como sempre ganhou, né, velho? TK como sempre sufocando o Ashura, que tá? Aí, rapaziada, o Baiano matou o moleque duas vezes, o moleque como sempre chorou no final do bagulho, mas aí, ó, deixa pra vocês aí o vídeo rolando, rapaziada, é isso, durante o vídeo, se precisar eu paro pra fazer algumas observações pra vocês, rapaziada, mas é isso aí, basicamente é isso, fica com o bagulho aí, tamo junto, valeu! E aí 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 Aí, rapaziada, como vocês viram, eu acho que essa é a tática do Ashura, tá ligado? Que eles passam por membro dele, que ele pega o microfone bem merda, moleque, pra, assim, tipo, dar alguma merda na gastação, ele começa a ser sufocado, ele dá desculpa que é o fone, tá ligado, rapaziada? Ele, como vocês puderam ver, no meu x1 com ele, ele fez isso cinco vezes, trocou de microfone cinco vezes, moleque, tem uma fábrica de microfone, é possível, mas continua com o bagulho aí E aí E aí Ai rapaziada, eu quero deixar esse pedaço pra vocês Que eu acho que o Ashura me ama de coração mesmo, tá ligado? Aqui no meio da gastação com o baiano, o moleque solta isso aqui, ó Só o ovo Bom dia. Adilson é lança, leva muito açúcar para uma cor de ropa da idade, para bater no chão, barra da idade. Falando com a porra da idade. Parando com a porra da idade. Pega uma viada com a porra. Aparece num espetação para a coluna de metade. Adilson com a porra de raçada no paráio. Aderrocerá por ela com a porra dos estregos. Tu lixo, aderrocerá por ela com a polonça. O Correio da forra. Pai, Cofreio da Co deliver. E aí 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 Quando chego, pua, 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 pua